Olá, Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil! Sejam todos bem-vindos, está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias e a partir de agora tem o Nilson Araújo nesta sexta-feira ao vivasso para você aí que nos acompanha todos os dias. Põe aí o telefone do povo, é o WhatsApp, é isso, nosso WhatsApp é o 997-8244-26. Você manda a sua reivindicação, reclamação, situação aí do seu bairro, da sua rua, seja o nosso repórter, seja o nosso olho aí no seu bairro, na sua comunidade. Bom, eu quero lembrar vocês que amanhã é sábado, amanhã estaremos de boa, tranquilo, mas segunda-feira estaremos aqui ao vivo, se Deus quiser também, viu gente? Isso aí, aqui a informação e a notícia não para, prestação de serviço para o nosso povo. E falando de prestação de serviço, ontem nós citamos aqui no Jornal da TV SB Notícias a reclamação da nossa internauta, ouvinte envia para a gente, nós divulgamos, cobramos aí o município e, claro, nós queremos uma posição. Os dois cemitérios, o cemitério central, como também lá o Cabriuva. A reclamação dessas imagens aí que a gente mostra para vocês agora, é, mato muito alto, na região lá principalmente do cemitério da Paz, que é o Cabriuva, lá perto da linha do trem, né? Lá para o lado do Jardim Icaraí, houve reclamação, né? Olha, não tinha, sem condições de andar, hein? Nos corredores lá dos túmulos, das sepulturas, sem condições, tá? Hoje pela manhã, a Prefeitura enviou uma equipe para manutenção e capinação na área central, ali no cemitério da Ressurreição. Ainda falta manutenção do Cabriuva, que é dessas imagens que nós enviamos, né? Mostramos aqui que o internauta enviou para a gente, sem condições. Agora, a Prefeitura precisa pôr mais pessoal para trabalhar aí nos cemitérios, né? Na manutenção. A manutenção tem que ser feita diária, semanalmente, não importa. O que não pode é ficar daquele jeito que está, né? Cheio de mato. O desrespeito não só para a família, mas como também para quem ali foi sepultado, né? Olha, esse ano vai ser diferente, hein, minha gente? O tradicional, né? A tradicional queima de fogos, de artifício. Quem que gosta, né? Quem que não gosta de soltar um fogo, um rojãozinho aí de vez em quando? O brasileiro tem dessa tradição, né? Ainda mais nas grandes cidades. Só que esse ano aqui em Santa Bárbara do Oeste não vai poder. Sabe por quê? Por causa da lei que foi implantada em maio deste ano. A lei essa de 4.089, barra 2019, de autoria do Poder Legislativo. Atenção, atenção, hein, Santa Bárbara? Olha, tem imagens dos fogos? Dá para ouvir? Esse ano não vai poder soltar fogos dessa maneira, não, viu? Barulhos. Estampido. Os fogos que o cidadão deverá utilizar são os fogos sem barulho, sem ruído. Então, a lei proíbe o manuseio desses fogos, a utilização, a queima e a soltura de artefatos pirotécnicos de efeito exclusivamente sonoro, ruidoso, aqui no território barbarens. E a multa pode ser de R$ 1.100. As denúncias podem ser feitas pelo telefone da Guarda Civil Municipal, que é o 153. Agora, a lei está aí. Foi implantada, sancionada aí pelo prefeito, neste ano. O vereador Celso Ávila é o autor desse projeto, dessa lei. O prefeito Denis Andi assinou, aprovou, sancionou, aprovou, tá, gente? O nosso povo entender. Aprovou a lei. Agora é o seguinte, eu quero ver como que vai ser a fiscalização. Essa é uma curiosidade que não só eu tenho, mas também como muitos cidadãos também estão tendo nesse momento. Tem que ter uma fiscalização. Ah, mas que o povo é o próprio fiscalizador, que o povo é que tem que fiscalizar, fazer denúncia. Tudo bem. Agora, você imagina só. Vem uma denúncia, um exemplo. Vamos dar, supondo que vem uma denúncia. Lá do Cidade Nova, Jardim Europa, cai uma outra denúncia aqui no Jardim Alfa, Linópolis, Conjunto Romano, Glebas, Califórnia, Beira Rio. Denúncia que vai surgir de todos os lados, todos os cantos aqui de Santa Bárbara. Vai ter, vai ter pessoal, vai ter gente, vai ter equipe para ir até o local e poder fiscalizar. multar quem foi um frator da lei. Essa que é a questão, hein? Será que vão conseguir monitorar isso, fiscalizar isso? Porque a lei é de boa valia para alguns e não para outros. ou algumas pessoas concordam com essa lei que foi implantada, outras não concordam, mas que se a lei está aí, agora tem de ser cumprida. Se a lei está aí, agora tem que ser fiscalizada. Essa vai ser a preocupação? Não sei não, hein? Tomara que essa lei não fique assim como outras leis que hoje está na instituição do nosso país e está ali só no papel, né? Olha, o Lucas Gomes da Silva, de 22 anos, notícia boa. Para a gente fechar hoje, aqui o Jornal da TV SB Notícias, o Lucas que aguardava por uma vaga na UTI. A mãe falou aqui ontem no Jornal da TV SB Notícias, implorando uma vaga em qualquer hospital da nossa região, porque ele estava internado aqui no pronto-socorro Afonso Ramos, desde domingo, após sofrer um acidente de skate, ali na região do bairro Cidade Nova, no bairro, no Parque Tom Leite. Ele estava aguardando por essa vaga, estava inconsciente, respirando com a ajuda de aparelhos e ele precisava urgentemente ser transferido para uma UTI o mais rápido possível. O mais rápido. Minha mãe nos procurou, nós fizemos aqui, demos espaço, abrimos um espaço aqui para ela, ela falou tanto pela Rádio Brasil como na TV também. E ontem, graças a Deus, o Lucas aqui, ele conseguiu, por volta das 10 para as 2 da tarde, ele foi transferido para um hospital aqui da nossa região. E agora estamos torcendo para que os procedimentos cabíveis sejam realizados e ele se recupere o mais rápido possível. Natal, não muito feliz aí para a mamãe dele, para a irmãzinha de 5 anos que chama pelo irmão o tempo todo, mas está aí o jovem, 22 anos, tem uma vida inteira pela frente e tomara que não seja esse acidente que vai fazer com que todos os sonhos dele sejam interrompidos. Nós estamos aqui torcendo e a gente quer agradecer, nós cobramos ontem aqui, tanto do município de Santa Bárbara, da Secretaria de Saúde do município, da Secretaria de Saúde do Estado, das autoridades, nós cobramos ontem aqui no nosso programa e nós queremos hoje é agradecer pelo surgimento dessa vaga para que o Lucas pudesse ser transferido. Infelizmente, morreu aquele motoboy que estava internado lá no Hospital São Francisco em Americana, ele estava internado e faleceu no dia 25. A gente fica muito triste em saber que vagas como essas de repente surgem porque houve o óbito, a gente quer que tenha mais vagas, mais leitos de UTI na nossa cidade. É o que eu falei ontem, uma cidade de Santa Bárbara do Oeste com 200 mil habitantes, 201 anos, com 8 leitos de UTI, gente, é brincadeira, né? Infelizmente, é uma realidade que a gente tem que cobrar aí dos nossos governantes. Cada um, todos nós temos que fazer a nossa parte, só que, infelizmente, alguns não fazem a parte que é cabível, responsável. Vamos dar bom dia aqui antes de ir embora? Bom, a Vânia Birolo, oi Vânia, o Carlinho Sartori, a Daiane Godói. A Daiane é sempre a nossa internauta, sempre a nossa ouvinte também da Brasil. A Gislaine Berto, oi Gislaine, conjunto romano, né? O El Rocha, como eles vão fiscalizar quem solta fogos ou não? Acho que vai ter mesmo, como é que é? Acho que vai ter mesmo proibido. É isso que ele escreveu? É, como que vai fiscalizar, né? O Vitor Alves está dizendo aqui, ó, cabe à população fiscalizar, não adianta o pessoal cobrar só do prefeito e não fazer nada. Opinião do povo. A Denilson Nenê, bom dia! É, quem mais? O Itamar Veloso, pena que não pratica isso. Como é que é? Pena que não pratica isso, isso não funciona. Ah, tá! É que está sem acento, né? Pena que na prática isso não funciona. A não ser que tenha uma boa fiscalização. Aqui minha pequena Lívia fica tremendo, dimendo, né? É, olha aí. Opinião do povo. No Natal soltaram fogos de artifício, né? No Natal soltaram. Tá aí a opinião popular aqui no Jornal da TVSB Notícias. Eu quero desejar a você um excelente final de semana, uma ótima sexta-feira. E se Deus quiser, na segunda nós estaremos aqui de volta com mais uma edição do Jornal da TVSB Notícias. E vou falar uma coisa pra você, viu? Curta a vida, seja feliz, porque hoje é sexta-feira. O importante é isso, você se dar bem com todo mundo, fazer o bem, praticar o bem, porque isso faz bem pra você mesmo. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo! Beijão, gente! Um abraço!